Nesse vídeo eu vou te mostrar como preparar esse antepasto charmoso e super fácil de fazer, perfeito para Natal ou para Réveillon. A gente vai começar essa receita preparando as conchas e para isso é necessário uma forminha de mini quiche ou qualquer outra forminha. Os ingredientes para fazer essa receita você encontra aqui na descrição do vídeo. Essa forminha vai servir de molde, então você vai cortar a massa folhada de forma para desperdiçar o mínimo possível e que seja o número par, porque a gente vai precisar de dois para cada concha. Agora você vai e coloca um por cima do outro e com uma faca pequena corte mais ou menos meio centímetro. Pronto! E depois para dar a forma da concha, faço um corte diagonal, desse jeito aqui, meio centímetro de uma parte e depois meio centímetro da outra. Super fácil, né? Agora com a ajuda de um garfo, você vai pressionar levemente mais ou menos na metade da concha. Observe aqui a posição do garfo. Depois você vai fazer da outra metade. Você pode fazer essa linha uma mais próxima da outra. Aqui eu deixei uma certa distância. Quanto mais perto, mais parecida com uma concha. Feito isso, pincel e gema de ovo dissolvida com um pouco de leite por cima de cada concha. Agora repetir o mesmo procedimento com todas as outras conchas. É só levar ao forno pré-aquecido, temperatura de 180 graus. O tempo vai variar de acordo com o forno. Será mais ou menos 20 minutos ou até ele ficar bem douradinho. Esse aqui é o resultado. No meu forno foram mais ou menos 20 minutos. Agora você vai deixar esfriar e vai preparar o recheio. O recheio que eu escolhi para fazer a pérola negra é super fácil de preparar porque ralador, rala os ovos cozidos, a batata, depois pica o camarão. Aí vai colocando tudo junto em uma tigela. Tempere a gosto. Aqui eu usei sal e pimenta do reino. Aí depois é só adicionar a ricota, mas você pode utilizar no lugar da ricota maionese ou requeijão cremoso. E para dar aquele sabor de festa, você ainda pode acrescentar abacaxi cortado em cubinhos. Finalize acrescentando a erva cebolinha picadinha. Misture bem. Lembra de provar o sal. Se caso necessite, você acrescenta um pouco mais. Chegou a melhor parte, ou quase. A gente primeiro vai rechear e depois eu posso dizer que é a melhor, né? Comer. Usando uma faca de serra, você vai abrir todas as conchas. Se por acaso soltar elas se separarem, não tem problema. A gente consegue rechear e finalizar do mesmo jeito. O legal dessa receita é que você pode rechear essas conchas de acordo com o gosto individual. Você pode usar salmão, frios, salada de maionese, frutos do mar, recheia concha, com colheradas mesmo, tá? E deixa assim, ó, que ela vai ficar meio aberta. E se você tá gostando desse vídeo, deixa um like aqui pra mim e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Agora a gente vai pegar a azeitonas e vai mergulhar, lambuzar bem no azeite de oliva e colocar dentro de cada concha, como se fosse uma pérola. E se você tá gostando desse vídeo, deixa um like aqui pra mim e se inscreve no canal. Transfira tudo pra um prato, onde você vai decorar a sua mesa que vai ficar linda e surpreenda os seus hóspedes. Com um rolo de massa folhada eu fiz sete conchas e a forminha que eu usei é de diâmetro 10. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.